Vocês são incapazes de imaginar a minha alegria, a minha satisfação em ser selecionado em esse livro nosso sobre Vitória de Santo Antão, sobre a Cachaça, ter sido premiado. Para mim foi uma grande satisfação e eu espero que esse não seja o último, seja o primeiro de uma série, de uma cadeia. E que outros em Vitória de Santo Antão também consigam concorrer, venham participar, para nós valorizarmos cada vez mais a nossa cidade. Vitória está de parabéns, não sou eu que estou de parabéns, é Vitória, constituto histórico. Obrigado.